Salve, salve, mano. Tem um gordo. Um magro. E um... Agora é batendo, filho. Oi? Será? É a namorada dele também. Ela já tinha esse gritão de estilo. O modo do jogar? Não. Vai ser casual. Não quero jogar, não, pra não te humilhar. Salve, Dudu. Dá salve aí, você. Posso, viado, te salvar. Cadê? Ah, esse evento é feio. Não gostei dele, não. Tô tentando subir minha conta, só que tá feio, viu? Pontinha feia, Dudu. Ficou mais ficar com o meu Joke na minha outra conta. Eu também quero aquelas Niki de novo. Aí vai ser bom. Eu também. Eu vou descer... Não, eu vou descer pra bronca. Vai ficar a mão batendo, vou ter que iniciar tudo. Tô gravando, meu amigo. Não, 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 não. Não, 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 não. Não vai ter gente ir pra dia a noite. Se já tá indo de uma 1, você quer fazer o quê, velho? Eu aqui na mão peguei prata, que tem que fazer coisa. Vou jogar ranqueado sozinho. Pode jogar tirando e pipocando? Eu ia jogar ranqueado, mas eu vou jogar daqui a pouco. A gente já extermina aqui. Ó, que fica. Eu invitoi o nome pra nossa guia de exterminadores. Eu vou bater exterminadores. Você tem quanto de ouro? Mil e duzentos. Dois mil? Aí só ainda vai ser frio, então. Porque eu não vou conseguir juntar cinco mil rápido. Líder e vice-líder. Aham. Ai. Eu tô no lado dos prótios. Só os boots, ó. Só os boots. Eu acho que tem um cara aqui com a camisa de mestre da primeira temporada. Da primeira temporada? Da temporada mais antiga que existe? Elixinha! A gente já entra pra entrar no quadril. Jogando no J1, moleque doido. Bora cair nem em qualquer lugar, viu? Cala a boca, papão. Seu papão. É massa pegar as botas. Eu consegui levar três nesse modo. O monte de AKS nos caras. É massa quando você tá com a pele. É que eu não gosto, não. O bagulho fica mais rápido quando você tá com a pele. Não, mas você saiu. Vai tomar um. É, você tá indo pra baixo. Você tá indo pra baixo. Vai lá, amiga. Não vai pra baixo. Não vai pra cima, não. Não vai pra cima. Não vai pra cá, ó, cara. Não vai pra baixo. Não vai pra cá, aí, ó. Você vai pegar a bota. Hum, peguei. Metralha. Já era, Dido. Pra ele. Cadê a bota, cadê a bota, cadê a bota? Tem uma metralhadora aqui. E um colete. Opa, ali o cara voando lá, o cara lá Não pega, não pega Aqui não gruda D22, D22 D17 Corre, 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 caminhada Tá ali, ó Não tá pegando nenhum, véi Que viagem é essa? Eu vou subir lá em cima, então Ele quer brincar do alto, eu também sei D23 Ó, cala lá, cala lá Tá lá em cima, tá bem Aqui eu consigo, você duvida? Ó lá, toma Ela tá lá em cima já, já deve ter relado o kit há muito tempo Oxi merda, descartei minha metralhadora Corre Quero que a bota Quero que a bota Quero que a bota Só tem, só D22, sai daí Espera aí, Dudu Espera, caralho Ah, não tem como pular Cadê a Lua? Boa, Dudu, vai, vem, tu vem Cadê a Lua? 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 Cuidado com o capa, porque debaixo dá pra dar capa, sabia? Cadê eles? Ah, os caras tão lá em cima, velho Que viagem Ó, o teu tão lá em cima Dei capa, Dudu Dei capa, dei capa, dei capa Vem, 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 vem Deu capa 75 nele Merda, cadê? Cadê? Cadê, cadê? 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 Ela aqui, ela aqui, ela aqui Tinha outro cara lá em cima Ai, ai, tá levando costa Ai, tá levando costa Cadê? Cadê ele? Ah, ele tá lá em cima Ah, sério? Vai, vai, boa Levanta, levanta, levanta E agora pra fugir do gás? Descartei a árvore Cadê ele? Cadê ele? Eu descartei também Eu tô correndo de panela Eu tô correndo de panela Corre lá, quis rápido Rela, rela, rela Oxe, eu tô com o bolo mesmo Não tô correndo pra merda Ô, bolo, me espera Corre mais rápido Vem, amigo Tô longe Eu disse que ela até vai trazer bola do que nem saber, tio Valeu por ter se conhecido Agora já era Se os caras viram, eu tenho que botar na panela Meu boneco tá pesado O meu também Eu vou descartar a panela também Eu levei dois Eu levei nenhuma Eu deitei uma vez só Ai, tem que dar lá em cima Corre, Degue Corre, Degue Corre, Degue Aí, aí Nós vai vazar Fechou onde? Lá em cima Não vou lá não Boli naquela casa Você achou ali? Alguma coisa? Eu vou no soco Eu vou dar aquela uma De Jack Chan Só, velho Eu não levei nenhuma ainda Me deixa de kit Achei uma pra mim Agora não achou Não dá pra pular Não conseguiu pular Tô bem bobo O boneco tá correndo devagarinho Eu vou dizer que era outra coisa Achou? Vem logo Antes que você deite pro gás Que o gás tá violento Eu já peguei safe Tem cara aí? Eu quero a bota Pra eu voar A gente de baixo É mais fácil Tá de bota? Já tá com a metra Ó, tá lá em cima É, eu acho que ele já me viu Tá lá em cima Lá em cima Daquele bagulho branco Não Não 11 Ele tá doido Ele tá doido Ele vai vir aqui Agora fodeu Tudo bom logo Antes que ele reliquite Eu vou levar Ah, sabia Tá aqui em cima Já morri Ele finalizou Opa Olha o ranking As taras de kit Eu tava sem O cara tá lá Nessas costas Paca lá em cima Paca lá em cima Paca lá em cima Paca lá em cima Eu gostei Paca lá em cima Eu gostei Eu gostei Paca lá em cima E travou E travou A gente foi Vai contar pra quem Vai lá contar aqui Paca Mano velho A gente morri Eliminada Pô, Michelle É muito fofoqueira Agora sai Bora sair, sai, sai, sai Bora sair do jogo Mãe, sai, sai, sai Mãe, sai, sai